Vamos lá rapaziada, mais um vídeo pra vocês, deixa muito like naquele speak parceiro, se liga só, vocês devem estar estranhando aqui o horário que eu estou postando esse vídeo, porém, tem algo aqui mano, que eu vou falar pra vocês, vídeo vai ser todos os dias, a partir de agora é meio dia, por quê? Porque eu quero postar vídeo e fazer live de noite pra vocês, tá ligado? Porque eu estava em dúvida mano, eu falei, pô rapaziada, tá acompanhando minhas lives, tá gostando e também tem a rapaziada do vídeo, o que eu vou fazer mano? Vou juntar os dois, todo mundo vai ser unido parceiro, então você tá vendo esse vídeo aqui meio dia, já deixa o like aí, faz a boa, 18 horas parceiro, 6 horas da noite, de domingo a domingo eu te encontro na live, pode ser? Pode ser? Então deixa aqui nos comentários se você vai estar presente mano, tamo junto, vambora pra cima naquele speak e hoje é algo totalmente diferenciado que vocês gostam muito né rapaziada? Três jogos, Fortuny Rabbit, Fortuny Drago, Fortuny Ox, porque mano, teve mais de 150 mil visu parceiro, 150 mil visu nesse aqui mano, nesse desafio aqui diferenciado, olha isso daqui, 150k, então é isso tropa, vamos fazer isso daqui, Fortuny Rabbit, Fortuny Drago, Fortuny Ox e vambora pra cima naquele speak parceiro, sem muito blá blá blá, mano aguardo vocês, 18 horas, 6 horas da noite, beleza? Então já brota que eu vou lançar o que? Chuva de membro pra vocês, mano, vou fazer a boa pra todo mundo, geral vai ficar fortão, quem me acompanha já sabe né? E soltou bônus no rabetão, tropa, soltou bônus no rabetão, solta aqui também pra ficar épico, meu amigo, olha isso daqui rapaziada, olha isso daqui parceiro, três bônus na tela parceiro, três bônus, eu falo que esse vídeo é épico parceiro, eu falo, então fecha o 10x, fecha o 10x, então vambora mano, que eles piquem, na nossa esquerda aqui ó, vamos da esquerda pra direita, Ox, Dragon e Rabbit, 2.300 em cada banca, quanto que dá isso daqui ó, vou fazer as contas pra vocês rápido, né, só pra vocês verem na calculadora certinho, 6.900, basicamente 7.000, quanto que a gente vai terminar hoje eu não sei, mas tomara que seja lucro, que eu não quero mais tomar hedge, mano, não quero mais tomar hedge, então vambora, tropa, pra cima naquele speak, vou começar com 15, vou anotar as rodadas aqui ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300 rodadas hoje parceiro, 300 rodadas hoje, primeiro vamos começar de 15, que não é segredo, você já sabe, vamos começar de 15, depois a gente troca pra 20, 25 e quem sabe até 30 parceiro, começamos aqui naquele speak, já vai soltar de primeira, já soltou bônus de primeira, pô, já soltou bônus de primeira, tropa, 2, bônus aqui, beleza, coisa linda, bônus aqui, tomara que ele faça boa, não é possível que você fez isso pra trollar, né, se você fez isso pra trollar, eu vou ficar muito puto, eu vou ficar muito bolado se tu fez isso pra trollar, vida, não, mas ele não faz pra trollar, ele não faz pra trollar, a chefe, como que faz, não trola parceiro, não trola, vambora, vambora pra cima, solta aqui também, solta aqui também, dois bônuszão parceiro, dois bônuszão em menos de um minuto parceiro, 450, 375 e vai pagar 10x, confia na ca... Que isso parceiro? Que isso parceiro? Olha isso daqui, tropa, olha isso daqui, parceiro, já pra começar com o pé direito, vem 10x, vem 10x pra completar isso daqui que eu vou ficar, meu Deus do céu, rapaziada, olha isso, 732, pagou mais de mil aqui, 1.500, 1.222 vai soltar outro bônus, mano, não, 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 esse vídeo aqui tá perfeito parceiro, esse vídeo tá perfeito, não é possível, Não é possível isso daqui, pô, não é possível isso daqui, tropa, mano, estouramos muito, parceiro, estouramos muito, parceiro, olha isso aqui, tropa, mano, ele não para de pagar, olha isso daqui, primeira vez, eu tô falando pra vocês aqui, mano, vou ser sincero, primeira vez que eu tô gravando de madrugada, vocês podem ver o horário lá em cima, 1h50 da manhã, e olha o que que tá acontecendo, parceiro, olha essa chuva de ganho aqui, parceiro, Mano, diferenciado, filho, mais 150, mano, tamo com 4.300 já de banca no Habit, parceiro, 4.300 e ele não para, 4.300 e ele não para, rapaziada, não é à toa que esse vídeo, nossa, o primeiro vídeo desse pegou 150 mil visu, olha que que isso acontece, mano, olha que que ele tá fazendo acontecer, parceiro, Meu amigo, não, é impossível, pô, é impossível, olha isso daqui, parceiro, mano, papo reto, olha isso daqui, já foi 600, né, 700, mais ou menos, 700 aqui em cima, rapaziada, o touro tá tomando, tamo tomando red, tamo tomando red, mas vou te falar, eu nem ligo pra esse red, porque isso daqui que eles tão aprontando aqui é brincadeira, pô. Mano, se isso daqui não merece o like de vocês, eu não sei o que que merece, parceiro, eu não sei o que que merece, parceiro, papo reto, olha isso, tropa, e eu botei no turbo, ah, agora ele parou de... Ah, trolou, trolou, beleza, mano, vou te falar, eu acho que eu só botei ele no turbo, né, ô, tô louco, acho que eu só botei ele só no turbo, mano, os outros não foram no turbo, não, né, e na verdade só o rabbit que não tava no turbo, mano, mas não tem problema, mesmo assim ele ainda pagou, mesmo sentar no turbo, a gente fez, foi muita boa, parceiro, Olha isso daqui, pô, mano, papo reto, Fortune Dragon vai ser o zero, zero desse vídeo aqui, não é possível, tá com quanto ele, cinco? Tamo com cinco já? Não, quatro e duzentos, tá acirrado, hein, tá acirrado isso daqui, e aí, ó, X, ó, X, com todo respeito, eu vou botar o óculos aqui pra gente ficar igual, parceiro, vou botar o óculos pra gente ficar igual aqui, tá, vou botar o óculos pra gente ficar igual aqui, tá, vou botar o óculos pra gente ficar igual, pra ver se você paga alguma coisa, que não é possível, não é possível, vou botar no turbo de novo, tropa, essa rodada aqui vai ser turbo, Beleza? Pode ser? Essa rodada, não, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos desativar aqui, mais cinquenta rodada, e vou falar pra vocês, tropa, deixa o like pra nós aí, porque, mano, dezoito horas, seis horas da noite, eu aguardo vocês na live, pode ser, mano, dezoito horas da noite, aguardo todo mundo aí na live, brota que vai ter chuva de membro hoje, mano, vou mandar mais de cem membros pra vocês, vai rolar banca à vontade, porque cês tão, né, mano, cês tão naqueles piques, então quero ver quem cês tarais comigo, parceiro, nada de rolezinha, hein, só depois do, depois da live pode, depois da live pode, mas vambora, encontra o marcado aqui, lá ele, mano, era só ele pagando mais um, um bonizinho, um bonizinho, mas eu quero, ó, pagou, pagou o bonizinho no rabbit, agora paga no OX, por favor, OX, OX, com todo respeito, eu nunca te pedi nada, tem como você pagar um bonizinho? Mais nada, que eu te peço, depois você pode trolar, mano, mas só paga um, só paga um, só pra gente desbloquear você aqui, que você tá trolando, pode ser, ou nada, mano, olha o rabbit, cara, olha o rabetão, olha o rabetão, filho, vamos lá o rabetão, ele não paga o 10x, ele não paga, é só graça dele, parceiro, é só graça, vou ligar o modo paulista aqui, hein, modo paulista, parceiro, vambora, modo paulista aqui, lancei a Juju na cara, lancei a Juju, e vamos ver se vai pagar agora, parceiro, vamos ver, vamos ver se o modo paulista aqui tá dando certo, parceiro, será a tropa? de Juju na cara, não é possível, hein, pô, quando eu botei o óculos, ele não pagou mais nada, mano, é, o que, o que, o que, hein, touradas, pô, não vem um 10x você, né, o cabeça de linguiça, vamos ver, hein, filhão, pô, não é possível, opa, ah, nada, pô, não vem um bônus, tropa, depois que eu botei a Juju na cara, vou tirar aqui pra ver qual foi, será se é a Zica essa Juju aqui, parceiro, vou botar outra, que não é a Juliette, né, essa daqui não é não, mas também, filho, toma, toma o besourão, filho, toma o besourão, paga um pro besourão, paga um, paga mais um, paga mais um bonizinho agora, um bonizinho aqui que eu quero, na última rodada, Ah, ia ser lindo isso aqui, parceiro, ia ser muito pica, se ele paga ia ser mídia, mano, papo reto, papo reto, ia ser mídia, mas tá bom, tá bom, tamo lucrando bem, tamo de boa aqui, por enquanto, tamo de boa, soltou, não, não soltou, não soltou, Mano, começamos com 2.300 aqui no AX, no AX não, no Dragon, a gente tá com quase 2.000 de lucro, mano, 1.800, 1.700 de lucro, mais ou menos, no AX tamo tomando linguiça aqui, lá ele, e no Rabit tamo de boa também, tamo de boa no Rabit, tamo de boa no Rabitão, parceiro, tamo de boa aqui no Rabitão, parceiro, papo reto, papo reto, o Rabit tá fazendo completo, completo, ele tá fazendo completo, carregando esse vídeo nas costas aqui, como sempre, né, como sempre, né, tropa, como sempre ele faz, ele sempre paga, parceiro, não adianta, não adianta, vocês podem falar o que vocês quiserem, ele sempre faz completo, sempre faz completo, rapaziada, papo reto, esse vídeo aqui tá diferenciado, o que vocês vão fazer, deixa o like pra nós, tem como, mano, deixa o like pra nós, que agora são 2 da manhã, eu tô fazendo vídeo aqui pra vocês, mano, eu tô até tomando energético aqui, né, só pra fazer esse vídeo, porque, mano, eu falei assim, pô, mano, a rapaziada tá me pedindo muito no meu Insta, né, pra eu começar a lançar a Dragon, Rabit e AX junto, o que que eu vou fazer? Vou fazer, pondeu na telha, agora eu fiz, parceiro, e foi a melhor coisa, porque eu botei 2 e 300 em cada aqui, olha como é que já tá a nossa banca, parceiro, tá linda, tá linda, segue nós no Insta aqui, parceiro, GBC7FF, tem como, dá essa moral, fazer completo pra nós, porque, mano, se vocês não sabem, eu posto o Rios lá, diferenciado, ajudando o seguidor, tá ligado? Seguidor novo, eu sempre lanço, mano, presente pra vocês lá, quem me segue aí, novo, normalmente eu boto de 30 a 40 pessoas por dia de seguidores novos, e tem antigo também, obviamente, né, mano, que eu lanço a boa pra vocês, lanço presente e tudo mais. Então, se você não me segue, GBC7FF, e deixa o like nesse vídeo aqui, hein, parceiro, que, mano, isso daqui não é normal, tropa, ninguém faz isso daqui, mas o que, GBC, ninguém posta vídeo e faz live no mesmo dia, no mesmo canal, parceiro, 18 horas eu te aguardo, 18 horas, vida, eu te aguardo aqui, tá, 18 horas pra gente, né, fazer uma live, dar uma risada, quebrar uma arbanca, subir uma arbanca, e é isso, mano, vou botar bet de 25, se ele pagar, esquece, se ele pagar, esquece, hein, mas se não pagar, a gente quebra aqui, se não pagar, a gente quebra, mas se pagar, mas se não pagar, mas vai pagar, vai pagar, vai pagar, confio, eu confio na cal, eu confio na cal, parceiro, eu confio na cal do rabetão, eu confio na cal do rabetão, se o Ox não pagar, o rabetão paga, mano, ó, pô, o Ox não tá pagando, meu amigo Ox, bônus de 24, beleza, bônus da vacilação aqui, bônus da vacilação, suave, vou botar Juju pra ver se ele paga, vou botar Juju, mais 700 aqui, parceiro, 700 de Juju na cara, e começou, agora ele começou, vida, era isso que eu queria de você, era os três grandes ganhos na tela, era isso que eu queria, era isso, tropa, aí, botei a Juju na cara, olha como que tá essa tela, 562, 1250, e milão aqui, né, 888, parceiro, é o poder da Juju, é esse, tropa? Esse é o poder da Juju, parceiro? Fala pra mim, é isso, tropa, o poder é esse? Eu não sabia que era assim, pô, eu não sabia que era tão poderoso, parceiro, olha o que que a gente tá fazendo, rapaziada, olha essa alavancada aqui, parceiro, beleza, beleza, o Ox deu uma trolladinha de cantinho no último, mas, estamos com 5 mil no Rabbit, estamos com 5k no Rabbit, ó, 5139, o Ox tá trolando, mas a gente tá com 10 mil de banca aqui, e vai soltar mais um de 24, ah, mano, solta mais um, por favor, boa, boa, 480, mano, papo reto, vou falar pra vocês, Mano, esse vídeo aqui é um dos melhores, tropa, não tem como, mano, se tu não dá like nisso daqui, eu sou louco, por quê? Olha isso daqui, mano, no primeiro vídeo que a gente fez, a gente pegou 150 mil visu, parceiro, então, eu vou fazer um desafio aqui, parceiro, vou fazer um desafio, 4 mil likes nesse vídeo, parceiro, 4 mil likes nesse vídeo, papo só, desafio aqui feito pra vocês, desafio feito pra vocês, mano, desafio feito, eu tô com um projeto aí que eu nem vou falar muito, hein, calma, aguarda, aguarda que vocês vão saber, Aguarda, que esse aqui é diferenciado, parceiro, papo reto, mano, só tá pagando essa daqui vezes 2, né, nem pra ele pagar vezes 10, vezes 5, tá bom também, né, mas aí também eu quero demais, né, tropa, mas aí eu quero demais, né, tropa, já passou o rabetão, agora lança, lança um casão, um casinho de banca, mano, um casinho de bônus, pode ser? Um casinho de bônus, 432, beleza, minhas contas tá em dia, tá? Tá brincando aqui, é o rei da matemática, filho, tá brincando, não é possível que ele trolou aquele ovão, mano, não é possível, lança um bônus, mano, lança um ganhozinho, tá bom, tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tropa, tudo bem, tudo bem, não tem problema, não tem problema, a gente tá bem pra caramba aqui, mano, vocês caem de banca, pô, eu vou reclamar pra quê? Eu vou reclamar pra quê? Me explica, com 6 mil de banca, já foram 150 rodadas e a gente tá com lucro de 6 mil mais 5 mil, 11, 12, 12, estamos com 6k de lucro, mano, mais ou menos 6 mil de lucro, tá ligado? Estamos com 6 mil de lucro, o que a gente pode fazer? Ou a gente mantém nessa bet? Ou a gente diminui a bet? Não sei, mano, não sei, será se compensa a gente manter? Porque o AX, o AX, se ele pagar um bônus e pagar 10x nessa bet alta aqui, pode ser uns 2 mil, 1.500, aí a gente já vai pra 3 mil, né? A gente já vai pra 3 mil, quase 4, se ele pagar 2 mil. Será se compensa, tropa? O que que vocês fariam aqui, mano, agora? Manteria a bet ou trocava? Mano, acho que eu vou gerar uma de 30 só, mano. Não, vou de 20, vou de 20, tropa, vou de 20, vou de 20, rapaziada. Calma que essa loucura aqui tem limite também, loucura tem limite. A gente tá com ganho bom, mano, a gente tá com lucro bom, não tem porquê a gente afobar. Não tem porquê a gente afobar. Se a gente botar 20 e conseguir pegar um bônus no AX, a gente lucra. Legal, dá pra gente recuperar esse red aqui. Então vambora, vamos torcer pra ele pagar ali, mano. Vamos torcer pra ele pagar. Ele pagando, nós sobe. Ele pagando, nós sobe, parceiro. Vamos, 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 não se esquece, mano, 18 horas, 6 horas da noite. Você que tá vendo esse vídeo aqui, mano, se você estiver vendo mais ou menos esse horário, 6 horas da noite eu tenho uma livezinha, tá ligado? Vou fazer live nesse canal aqui mesmo, né? Vou fazer live nesse canal. Vou ajudar vocês com banca, com membro, tá ligado? Vou fazer a boa pra vocês lá. Por sextou, né, mano? Hoje é sexta, dia de alegria, parceiro. O dia de alegria. Então vambora, mano. É só você brotar que eu aguardo vocês. 18 horas, 6 horas da noite, parceiro. 10x, 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 700? Ah, mas foi 400 aqui, tá bom, tá bom. Pelo menos 400, né? Pô, ele não paga um bônuszinho, hein, parceiro? Eu só quero um, eu nunca te pedi. Será se é porque ele tá com vergonha de mim, mano? Será se ele tá com vergonha de mim, rapaziê? Mano, eu vou virar pra trás. Vou virar pra trás aqui. Vou contar até 5, vamos ver se ele paga alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que o problema sou eu, não. É ele mesmo. Não é possível. O problema é ele mesmo, tropa. Enquanto a gente ganha de um lado, a gente perde do outro. Mas damos com lucro. É o que importa. Que a gente tá ganhando mais do que perdendo, né? E vou te falar, Fortune Dragon, você tá muito bom, filho. Você tá muito bom, filho. Olha isso daqui. Tá desbancando, mano. Tá desbancando o rabetão, parceiro. O Fortune Rabbit, vulgo da Páscoa, tá desbancando ele. Papo reto, tá desbancando, mano. Mano, olha quanto yield veio, parceiro. Que isso, parceiro. Se vem chuva de yield ali, eu fico maluco. Tá, beleza, beleza, beleza. Tá suave. Tá suave. O Oxi está trolando. A gente tá dando uma quebrada nessa banca aqui. Mas tamo com lucro. Tamo com lucro, tropa. Tamo lucrando. 6 mil ainda, né? 6 mil de lucro ainda, pô. Pô, tá bom pra caramba, parceiro. Tá coisa linda. Tá coisa linda, filho. Coisa linda, coisa linda. Papo reto. O que a gente pode fazer, tropa? A gente pode tentar alavancar esse Oxi. A gente pode tentar alavancar o Oxi. Consequentemente, se a gente pegar um bônus... Pô, palavra bonita, tá? Palavra bonita. Se a gente pegar um bônus no Dragon, no Oxi ou no Rabbit, a gente faz muito. Tá ligado? Mas é arriscado o que eu vou fazer agora. É arriscado, tropa. O que eu vou fazer aqui é arriscado, parceiro. É arriscado. Mas vamos tentar, mano. Porque a gente tá podendo. Por quê? A gente tá com lucro bom. Tamo com 6 mil de lucro, mais ou menos. Então a gente vai botar aqui, ó. Vai botar no Turbo. Bete de 30. E vamos ficar de olho nesse Oxi aqui. Se ele pagar, nós estoura o mundo. Se algum desses pagar o bônus, nós estoura o mundo, parceiro. Então deixa o like pra nós aí. Meta de 4 mil likes que eu já falei pra vocês. E vamos pegar esses likes. Ah, parceiro. E vamos pegar essa meta, tropa. Eu confio em vocês, hein, parceiro. Vamos pegar essa meta aí, ó. 540 aqui. Até que enfim, pagou um 10x decente. 540. Mano, eu preciso de você. Oxi, eu preciso de você. Oxi, vamos. Vamos que eu preciso de você, Oxi. Vamos que eu preciso de você, meu monstro. Vambora. Pague esse 10x, por favor. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada, meu amigo. Tá. Se pagar esse daqui, é estouro. E soltou bônus no rabetão, tropa. Soltou bônus no rabetão. Solta aqui também pra ficar épico. Meu amigo, olha isso daqui, rapaziada. Olha isso daqui, parceiro. Três bônus na tela, parceiro. Três bônus. Eu falo que esse vídeo é épico, parceiro. Eu falo. Então fecha o 10x. Fecha o 10x. Ai, trolou, parceiro. Então fecha um 10x bonito pra nós, mano. Meu Deus do céu. Ah, mano, trolou. Ah, rabetão. Hoje não é você, né, mano. Que isso? Bilhete de 1.500. Você não pagou. Faltou um, parceiro. Faltou um, bilhete. Que isso? Pagou 144 só na bet de 30. Meu Deus, faltou um de novo, parceiro. Ah, mano. Ai não, parceiro. Tava tudo lindo e ficou tudo feio, pô. Tava trabalho lindo, mano. Ah não, ai não. Ai é papo de ficar muito puto, pô. É papo de ficar tristão, pô. Que isso, troca. Mano, vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. O bet de 30, mano. Vou mais uma de 30. Vou mais uma de 30. No modo normal. E vamos ver se a gente recupera, mano. A última de 30 aqui, mano. Vamos ver se a gente recupera. Por favor. Vamos ao X. Vamos ao X. Eu não quero tomar esse red aqui. Beleza que a gente tá no lucro, mano. Tamo no lucro. Mas eu não quero quebrar a banca do AX, mano. Não quero. Então vambora. Eu confio em você, AX. Vamos, touradas. Vou até botar dois óculos pra você aqui, ó. Vou botar dois óculos pra você, mano. Dois óculos pra você. Pra você pagar e fazer completo. Vou ficar só de olho em você. Tem como você pagar? Só pra gente lucrar aqui. Tem como? Por favor, com todo respeito. Mano, se você pagar o AX do céu. Pô, vai ser coisa linda. Tropa, se ele pagar esse bônuszinho. Cara, não é possível. Ele não quer, parceiro. Ele não quer, parceiro. Não adianta. O AX me odeia. Rapaziada, chegou a hora de parar, mano. Vocês já perceberam que chegou a hora de parar, né? Ó, nossa banca tá descendo. Estamos perdendo o nosso lucro. Então, eu vou parar. Tropa, a gente sabe qual é a hora, parceiro. E chegou a hora de parar. Meu amigo. Solta o bônuszinho só pra gente recuperar o que a gente tá perdendo aqui. Porque tá difícil, tá doendo. E vamos quebrar a banca do AX, parceiro. Não é possível. Quebrar a banca do AX, mano. Meu amigo, quebramos. Opa, pagou quanto? Ô, 609. Beleza. Não é hoje. Não é hoje que nós vamos quebrar essa banca. Não é hoje, parceiro. Toma, mais 660. Agora, paga um bônus pra ter aquela reviravolta do 10X, mano. Pro vídeo ficar épico, parceiro. Pro vídeo ficar épico. Paga aquele 10X. Paga o bônus com 10X. Vamos. Vamos pagar um bônus com 10X, mano. Vai ser épico, parceiro. Se ele pagar, a gente pegar uma reviravolta aqui. Um bônus de 2 mil, parceiro. Já pensou, tropa? Bônusão de 2 mil. Meu Deus do céu. Ele não paga, parceiro. Vamos ao X, vamos ao X, vamos ao X. Mano, nenhum pagou nada, tropa. Pagou. Mano, pagou nas últimas rodadas. A gente ia quebrar a banca e ele pagou, parceiro. Ele pagou. Paga o 10X pra nós. Paga o 10X, não troca. Tu troca todos os bônus, por favor. O X, todos os... Ai, não. Laranja não dá, não, pô. Boa, boa. Beleza. Vem, ovão. Ovão, mano. É você e eu agora. É você e eu. Paga esse 10X. Paga esse 10X, cara. Vambora, parceiro. Vamos, parceiro. Até que enfim, parceiro. Meu Deus, cara. Mano, eu falei pra vocês que esse vídeo é séptico, parceiro. Olha isso daqui, mano. A gente tava com 300 de banca. A gente fez 3 mil, parceiro. A gente tava com 300 de banca. E olha esse bônus que ele pagou, tropa. Olha esse bônus, rapaziada. Que isso, mano. Mano, isso aqui é inacreditável, parceiro. Inacreditável isso daqui. Mano, a gente tava com só isso de banca. 300 de banca. Ele pagou um bônus. E ele salvou nossa banca 100%. Mano, milzão de lucro daqui, mano. Milzão de lucro, parceiro. Vamos fazer as contas aqui agora, parceiro. Eu falo que esse vídeo é épico, rapaziada. Eu falo que esse vídeo é épico. Dava até pra gente fazer mais uma rodada. O que vocês acham? A gente faz ou não faz? Será, tropa? Mano, acho que eu vou ficar de boa, né? Porque eles começaram a descer, ó. Aqui o Dragon e o Rabbit começou a descer. A gente tava com 6.900, correto? 6.900. Ó, 4.885 mais 3.776 mais 3.585. Menos 6.900. Lucramos 4.746, parceiro. 4.746 de lucro. E, mano, o Ox salvou muito na última, parceiro. Eu nunca vi isso, tropa. Olha isso daqui. 4.746, parceiro. De lucro aqui agora, né? Basicamente. Mano, papo reto. Deixa o like pra nós aí, rapaziada. 6 horas agora, mano. Se você estiver vendo esse vídeo mais cedo, beleza. Mas 6 horas, 18 horas da noite. A gente tem o encontro marcado. Pode ser, já tô até arrumado, mano. Tô até arrumado. Pode ser? 18 horas eu vou fazer live. Vou ajudar vocês com banca, com membro. E também, mano, vou lançar outras coisas aí, surpresas que eu não posso falar agora. Você só vai ver na live. Pode ser? Tamo junto. Deixa o like aí pra cima naqueles piques. Não se esquece de deixar o like aí, mano. Se tu ainda não deixou, ficou até o final, não deixou o like. É vacilação, hein, parceiro? É a mesma coisa que tu ir no cinema e não pagar, pô. Tu ir no jogo de futebol e não pagar, pô. Pra você pagar, tem que deixar o like. Só isso que eu te peço. Tamo junto. Aguardo vocês aí na live. Tamo junto. Então, bora você, moleque, a gente pique a nós. Fé, parceiro. Tamo junto. Tchau.